Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Quest 9 Sentinels do Céu Estrelado, minha versão exclusiva de Nintendo DS Ok pessoal, vamos transformar mais um personagem Primeiramente, nós vamos ver se tem a habilidade que nós precisamos Para transformar esse personagem, eu vou transformar ele em... Paladino É Paladino? Deixa eu ver aqui Paladino, exatamente, eu vou transformar ele em Paladino Vai ser o... Deixa eu ver aqui Vai ser o... O que eu não transformei ainda? Pera aí pessoal, como que faz para ver atributos? Sono Tá, o principal está em... O Hero, né? Está em Gladiador O Jonas está Martial Autist O Rib está Priest É uma Metalist Deixa eu ver O Priest O Priest, o Priest eu vou transformar ele em Paladino, tá? Se bem que... Eu vou transformar ele em Paladino Pessoal, quem eu vou transformar em Paladino, eu estava decidindo aqui Entre o Jonas e o Reeves Mas... Mas o que eu vou transformar em Paladino Eu vou deixar o Reeves, eu vou transformar ele depois em... Outra coisa Eu vou transformar ele... Deixa eu ver aqui na lista Vou transformar ele em... Sage É, vou transformar ele em Sage O... O meu mago branco aqui no caso, né? O Reeves E eu vou transformar em Paladino O... O Jonas Esse aqui, ó O Jonas Então, beleza Primeira coisa Nós temos que ver se ele tem habilidade Vamos lutar aqui Os bichos estão correndo aqui Só para ver se ele tem habilidade Que eu quero Porque para transformar em Paladino Você tem que saber uma habilidade E essa habilidade chama... Whipping Boy Deixa eu ver aqui Eu vou... Vou mostrar aqui para vocês Fight Eu vou dar um Defend Ah, caramba Tá no automático Deixa eu trocar aqui para... Dar um botão errado Misk Tactical É, o Reeves Não, é o Jonas, né? Que eu vou trocar O Jonas, ele vai seguir Ordens Tá É o que eu preciso Vamos pegar o inimigo aqui Desavisado Tá Eu vou aqui Dar... Defender, né? O Jonas Vamos ver aqui se ele tem habilidade, ó Warcry Não tem aqui É Whipping Boy Deixa eu ver aqui na Spell Não tem nenhuma Spell Então eu vou ter que... Vou fugir aqui É... Vamos aqui em Outrades, né? E nós vamos trocar É o... O personagem, no caso Que você queira transformar em Paladino Você tem que transformar ele em um Warrior primeiro Então vamos aqui Conversar aqui com o Jack Sim Eu vou transformar o Jonas Tá O Jonas Ele vai ser o Warrior Ok Só pra aprender uma magia antes de virar Paladino, tá? Uma... Uma habilidade Tá Fica... Sem roupinha Normal Vamos equipar aqui ele novamente Jonas O que que eu posso equipar ele aqui Ok, pessoal Ah... Agora nós temos que aprender a habilidade, tá? Whipping Boy Vamos teleportar lá pra... Pra onde nós conseguimos O mais rápido nível possível Dar um zoom aqui, ó Pra Gordress Nós precisamos de... Bastante Spey rápido Vamos pegar aqui um inimigo Cadê os inimigos aqui? Tá Ahm... Vamos lá Vamos... Eu vou dar aqui Todo mundo vai lutar sabiamente Só precisar de um... Tá difícil aqui, mas foi Conseguiu três skills Vou trocar de tela Ahm... Coragem Nós precisamos disso aqui, ó Whipping Boy Nós precisamos de oito pontos De coragem Então vamos aumentar aqui Só três pontos por enquanto, né? Quando chegar a oito pontos E eu aprender coragem Eu volto Ok, pessoal Voltando aqui, ó Coragem Vou colocar aqui doze pontos, tá? É o suficiente pra aprender ali Whipping Boy, ó Vou confirmar aqui Sim Não sei se vai aparecer algum... Ah lá, o Whipping Boy apareceu Que eu aprendi Beleza Aprendi do Whipping Boy Nós vamos fazer um... Dar um zoom Pra Gleba Gleba Ok, chegando aqui em Gleba Vamos Entrar aqui na cidade E procurar o NPC Pra nos dar a quest Aqui no... Em cima no... No palácio Tem que ir subindo as escadas aqui Esse aqui é lá em cima Lá perto de um... Tipo um... Acho que aqui no meio, né? É Mais fácil mostrar do que explicar Onde que é Aqui, ó Esse personagem aqui, ó Os paladinos são orgulhosos, cavaleiros Com armadura... Armadura... Dura Armadura forte E devotos E devotam suas vidas Em proteger Os seus... Companheiros, né? Apenas os cavaleiros sagrados Podem masterizar As suas virtudes sagradas Se você se encontra... Se você tem necessidade, né? De se transformar em paladino Me encontra Eu sou o Brin Hinde Um paladino e orgulhoso Tá, vai falar aí O teste Ah, tá Vá no deserto E prove que você pode proteger seus companheiros Faça isso usando o Whipping Boy Dez vezes Então talvez o caminho do paladino Se abrirá... Se abrirá diante de você Ok, vamos aceitar aqui A quest A quest é 106, tá? Vou aceitar ela aqui Ah, você perdeu sua cabeça Por quê? Tá, a luzinha ali Tá Conversando ali com Com o NPC Tá Conseguimos a quest Beleza Mas é mais fácil Vamos dar um zoom Pra frente da Gleba Aqui Já sai lá na frente Ok, agora é só pegar As batalhas Vamos ver se vai dar certo Eu vou dar aqui, ó Primeiramente Eu vou dar MISC Tática O grupo todo Follow orders Agora sim Eu vou defender Eu tinha que dormir, né? Mas enfim Vou defender esse aqui Que é o Jonas Eu vou usar aqui a habilidade Whipping Boy Aqui, ó A habilidade Whipping Boy Não... Ah, tem que escolher Vou usar no sono E o resto eu vou defender Vamos ver o que vai acontecer Continuar defendendo Whipping Boy Vou selecionar o Reeves Agora E defender com o restante Eu tenho que saber Quem que ele vai atacar agora Ah, meu Deus Defende Whipping Boy Porque assim Eu tenho que usar o Whipping Boy Só num personagem Só No sono Eu vou defender com o restante Aí atacou a Sashi Pra acabar, hein? Eu tenho que esperar ele atacar Quem que eu tô defendendo Vai ser difícil aqui, tá? Tá, quando eu conseguir Eu volto Ó, eu protegei um companheiro Da equipe Do ataque uma vez Ok, contou Ok, pessoal Consegui fazer dez vezes Tá aqui, ó Vou apontar aqui com o mouse Dez vezes, tá? Vou contar aqui, ó Dez vezes a quase 106 Vou trocar de tela aqui, ó Nessa quase 106 aqui Quer dizer que você está apto A voltar lá A falar com Com o NPC pra ele te autorizar A você se transformar em paladino, né? Vou subir lá no No castelo Ele autoriza pro outro lá Trocar de Ué, por que que tá? Ah, tem que ser dia Vou dormir aqui no hotel Não deixa a noite Vou mostrar tudo aqui Vou clicar aqui no hotel Stay overnight Pronto Então, no dia Vamos lá no No palácio Conversar com O NPC Acho que é Bro Hilt O nome do NPC Agora podemos entrar Deixa eu diminuir um pouquinho O volume aqui Tá muito alto pra mim Ok Vamos subir aqui Subir mais um piso Sair aqui É tipo um Chafariz aqui, né? Não sei como que é o nome Isso aqui Mas o NPC tá aqui Vamos ver o que que ele fala Ok Essa musiquinha aqui Deu certo Ok Sucesso Vai dar o carimbinho aqui Do clear Tá aí Ok pessoal Depois dessa conversa fiada Entre os NPCs Vamos ir lá pra All trades É bom Nunca sei como que fala O nome O nome inglês Corretamente Vamos entrar aqui Na badia E vamos falar agora O NPC pra trocar pra Pra paladino Sim É o Jonas O Jonas que eu vou trocar O Jonas vai se tornar Um paladino É o Jonas Ele tava Martial Artich Nível 40 Vai ser um paladino E vai ser um paladino Nível 1 Tá aí Ele sempre fica Peladinho Vamos equipar ele aqui Jonas Vou colocar aqui Uma lança em você Pode ser essa Haubert aqui Acho que é a que mais bate Pode ser escudinho Pode ser esse Acho que esse aqui É o que mais tem defesa 102 104 Esse aqui E 116 É esse aqui Mais a defesa Essa calça E essa bota Não peraí Deixa eu ver Essa aqui Não Essa bota mesmo E aqui Eu vou focar Em defesa Também Vai ser esse Esse anel Aqui Soberring Soberring Aqui Pronto Tá aí Completo o nosso Mais novo Paladino Agora temos um Vamos colocar aqui Opa Botão errado Vamos ver aqui Atributos Vamos lá Tá Tá o sono Aqui Gladiador Gladiador Sono O Jonas É o paladino Que é esse vídeo Tem um priste aqui Que eu vou transformar ele em sage Ainda ele tá com priste E a Sasha E a Sasha Que eu transformei Armamentista A tradução Seria Armamentista Que é Armamentalist Só falta agora Um sage Aqui Que eu vou transformar O Reeves em sage Mas isso vai ficar Para o próximo vídeo Pessoal Beleza É isso O vídeo vai ficar por aqui Vejo então vocês No próximo Falou E foi Tchau.